Sim, a classe artística brasileira está revoltada com o diretor da Fundação Nacional das Artes, a Funarte. Ele chamou Fernanda Montenegro de sórdida e mentirosa. Fala galera, tudo começou quando Fernanda Montenegro, aos 89 anos, uma das maiores atrizes da história da TV brasileira e do teatro brasileiro, pousou para a capa de uma revista, 521. A foto foi essa aí, onde Fernanda aparece rodeada de livros, amarrada a uma corda. Será a fogueira de Joana Dark? Bom, Roberto Alvim, que é diretor da Fundarte, Fundação Nacional das Artes, que fomenta a cultura no Brasil, ligada à música, ao teatro, à dança, ao circo, foi à internet e detonou. Segundo ele, essa esquerda não merece diálogo. Com isso não teria problema, mas aí ele chamou, entre outras coisas, Fernanda Montenegro de sórdida e mentirosa. Muita gente que trabalha no teatro, trabalha na música, trabalha na TV, não gostou e ele recebeu uma enxurrada de comentários, de críticas lá no seu Facebook. Claro, teve as pessoas que apoiaram, que ele estava dizendo a verdade, que Fernanda é uma mentirosa, que Fernanda é uma sórdida. E aí eu levo o diálogo para você. O que Fernanda Montenegro teria feito de tão mal para os 89 anos de idade ser chamada de mentirosa, de sórdida? Que mal ela fez ao povo brasileiro? Se foi pela lei Rouanet, talvez... Será que ela usou? Será que ela não usou? Isso dá o direito de alguém que não gosta dela, chamá-la de mentirosa aos 89 anos de idade? Que Brasil é esse? Deixa seu comentário, curte, comenta, compartilha, mas se inscreve no canal, bloco social. Tchau, tchau. Tchau.